Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gabriel e bem-vindos a esse vídeo Esse gameplay aqui, cabuloso, mano, de novo de Bullets Então, tá ali, aí Bullets League é o nome do jogo, eu não falei no último vídeo Mas cara, eu tô ficando pro nesse jogo aqui e eu quero iniciar essa série aqui enquanto eu jogo Eu tô jogando aqui freneticamente, coletando aqui as coisas, pegando o ar mais rapidinho Opa! Então, é o seguinte galera, eu tô fazendo uma série agora desse joguinho aqui Que é o Run 2 Pro, que é, no caso seria RTP, né? Que é o nome da série Que eu vou jogar esse jogo, eu vou... Oi, caramba! Nossa, cara, aí eu tomo o headshot, fui também O que eu vou fazer? Eu vou jogar até jogar Pro, mano Eu vou abrir uma série, diversas vezes eu vou mandar esse jogo aqui, vou postar ele Então se liga se você gosta de Bullets League aí, segue o canal e deixa o like aí E quem não gosta também, deixa o like aí pra assistir o canal Porque a gameplay tá ficando cabuloso Então, galera, eu... Mano, isso aqui tá bom demais, velho Mandaram mensagem, velho Só porque é a gameplay que eu vou ganhar em primeiro, tá ligado? Eu vou ganhar em primeiro, eu sempre falo assim, né? Eu vou ficar em primeiro nessa gameplay Ó, caralho Toma! Ih, caramba! Tem 2, 2, 2, 2 Ih, caramba, eu consegui Então, eu vou ficar Pro, mano, nesse jogo aqui, eu vou acabar com isso aí Ó, tem um cara ali embaixo, ó Ele vai querer subir, será? Ih, loucão, ó, morreu É, trouxa Ó, então, eu vou ficar Pro nesse jogo Tô pegando já as manhãs dele e eu tô jogando sempre Mas eu tô com quase 300 kills na conta já Ih, caramba! Nossa, deu um headshot bonito com o cara ali E, cara, tá ficando muito bom, mano Eu tô treinando bastante Ó, o cara fugiu, será? Ó, acho que ele fugiu, hein? Vamos ver Tá É... Ah, tem um glube, glube O glube, glube não, é do Fortnite Tem um shield ali, mas eu não vou pegar não Que eu vou ficar só na vida mesmo Que eu tenho 3 vidas já Creio eu que é bom já o suficiente Ou eu falei que shield é suicídio e fica sem Mas não é pra tanto não, cara Eu tô me virando bem sem shield Galera Ih, olha que eu vou ficar aqui de boca, mãe Ah, galera, eu tô meio camperando assim Mas eu... É só pra arrumar umas coisas, tá? Que eu vou... Que o botão, às vezes, eu erro aqui De eu ter que olhar pro celular e tudo Em vez de olhar pra tela Ai, caramba! Meu Deus, velho Nem vi o cara Oi, tá em sniper Ai, olé! Ô, tomou tirinha ali Ai, ai Ai, ai Sniper é complicado, galera Cês sabem, né? Sniper é sniper Um... Os maluco que joga o sniper são muito covardão Mano, ele fica só lonjão assim Fica fugindo, fugindo E daí tá por aqui, ó Ali, ali, ali Achei, achei, achei Atira, atira Ah, morreu Eu peguei o sniper dele, hein? Olha o robô Olha, tem um robocop ali Ah, ait Ué Ganhei já, véi Tô falando que eu tô ficando pro, mano, 7 kills Melhor já da partida Deixa eu dar uma olhadinha ali na loading End match 7 kills mesmo, ó Nossa, mano, assim eu vou subir muito rápido Voltando, galera Opa E vamos agora, mano, de novo, cara Quero o primeiro lugar de novo Hoje eu tô que tô, mano Eu tô falando pra vocês que eu tô jogando melhor, cara Olha, tem 32 na partida só Mas tá bom Eu vou dar melhor agora, eu vou começar a jogar bem melhor também Eu vou começar a pelar mais ainda, cara Você achou que eu tô pelando, eu vou pelar mais ainda Pelo menos é o que eu espero, né Porque a gente fala, fala, mas tem hora que nem dá, né Ó, achei mais uma igual E aí é bom Por isso que é bom coletar pedrinha, galera, ó Tem uma minigun ali pra mim Tem um shield Deixa eu pegar o outro shield aqui O shield é importante, cara Por isso que eu nem peguei a minigun, tá ligado O shield pra mim é um negócio que não pode faltar Vambora Vambora Vou deixar a minigun lá mesmo Porque, sei lá A safe fechou o outro lado Então provavelmente ninguém vai pegar ela Ai, tem uma 12 ali Ai, perdi a 12 Ai, droga Então galera, ai, jogou um cara aqui Ai, já era, morreu Eu não vou pegar minigun, galera Porque ninguém vai conseguir pegar Porque a safe tá pro outro lado Então ninguém vai passar por lá O que é uma vantagem pra mim Porque daí eu posso não usar minigun Porque minigun só é bom contra minigun Porque eu de 12 mesmo Ali é uma 12, ó Peguei Eu de 12 é outra história, cara Tipo, eu nem preciso de minigun, tá ligado Se eu colar no cara O cara já era Então eu vou Aqui, ó Tem mais uma Peguei Aí, a safe tá vindo Eu sempre caio sem querer, mano Saco Ó o cara aqui Nossa, eu joguei longe Vai, vai Ó o Robocop morreu Tomar essa Robocop Ó o outro, o outro lá Só da música Aí, o que eu sei Nossa Caiu Ih, o cara caiu Eu tô mandando lá 10 players já Faltando Nossa Eu vou ganhar facência aqui Toma Opa Cadê Nossa, eu nem vi ele, cara Ah, estrelei minha perna, mano Jogando Caramba, velho Vamos nessa Vamos nessa Eu tô ganhando já Tem dois aqui Kit já Agora Agora eu tô feito, mano Tudo que eu preciso tá aqui Olha, tem um cara ali Vamos lá atrás dele Eita Eita Ué Ué Deixa eu subir daqui Antes que eu morro Pra safe, né Mas o cara foi Fugiu pela safe, mano Eu vou achar ele aqui Quer ver? Aí lá Achei ele ali, ó Ó, vou esperar aqui, ó Ui Oita O cara tá travando Vai que tudo, velho Eita, eita X1, X1, vem Acabou Vem, vem, vem Oxi O cara morreu sozinho, velho Eu acho que eu tirei Muita vida dele Aí, tem um cara ali, ó Ele vai ter que descer A safe tá pra baixo Vamos ver Será que eu tomo? Eita Vou tomar esse aqui Falei, cara Eu nem precisei fazer nada, mano Ganhei de novo Então, galera Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês gostou Nossa Se vocês gostaram desse vídeo Deixa o like aí Compartilha para algum amigo seu E se quiser jogar comigo Tá aí meu nome É o Dom Barba, né E o número vai aparecer daqui a pouquinho, tá? Olha aí, ó 4 kills A outra foi 7 Tá ótimo Então, aí, ó Dom Barba Jogo da velha 6-3-3-8 Adiciona aí que nós jogamos juntos, beleza? Deixa o like aí É nóis Valeu Falou